Fala, galera! Tô aqui no Barracão da Grande Rio, com três craques. Seriam quatro, né? Tá faltando um, né? Cacá desfocou aqui a equipe. Mas olha, gente, o objetivo desse vídeo é pra mostrar que a Grande Rio, além de craques que são muito conhecidos, né? Como o Gabriel, como o Léo, como o Thiago Monteiro, diretor de Carnaval, como o Fafá, mestre de bateria, Evano Malandro, intérprete, Tassiano e Daniel, como o Casal Bejane, L e Bet, nós temos também os diretores de harmonia da Grande Rio, que é uma comissão de harmonia, né? Nós temos o Andrezinho, o Jefferson e o Clayton. Então, nós vamos hoje conhecer um pouco do trabalho deles, conhecer um pouco do trabalho de uma harmonia de Escola de Samba, como é que funciona, né? Muita gente tem essa dúvida, essas curiosidades e hoje nós vamos saná-las aqui pra vocês. Deixem o like, que esse vídeo é muito importante. Agora eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, porque é um trabalho de excelência que não é de hoje, né? Ele já vem sendo realizado há alguns anos, né? Um Andrezinho aí, o mais antigo aí da galera, né? Pode falar até mais sobre isso, né? E vocês têm uma parceria muito boa com o Thiago Monteiro, né? Que vocês são braço direito dele, na verdade, né? Então, tudo passa por vocês. Braço direito, esquerdo. Então, ele confia muito em vocês, vocês confiam nele. Então, fala aí quanto tempo de casa, Jefferson? Primeiro, agradecer o espaço, né? Que vocês estão cedendo pra gente. É importante não pra nós que somos da Comissão da Grande Rio, Comissão Geral de Harmonia, mas pra todo o segmento das outras coisas. Na escola, eu tô desde o Carnaval de 2007. Na direção de Geral de Harmonia, eu assumi junto com eles em 2019. Muito bem convidado pelo Thiago Monteiro, que vem capitaneando esse Carnaval desde 2019 até a data de hoje. Lá já se vão seis anos. Estamos indo pro sexto ano, né, hein, senhor? É, sétimo pra pandemia. Sétimo pra pandemia, exatamente. Então, assim, é bem gratificante que você tá fazendo aquilo que gosta dentro de casa. Isso não tem preço. Né, essa oportunidade que foi dada pelo diretor de Carnaval, pelo presidente Luton Perácio, que nos foi dada. Então, assim, é bem bacana. Bem bacana. E aí, Cleito? É, pegando o enganjamento do Jefferson, agradecer pelo espaço. E tô na escola desde 10 anos de idade. Meu padrinho, Pedrinho Naval, me trouxe pra escola. Eu era molequinho ainda. Eu fiz o mesmo com meu filho agora, trouxe meu filho também meio novinho. Cheguei na escola, entrei pra diretoria, né, fui convidado pelo Perácio em 2006, no Amazonas. E em 2018, né, barra 19, o Thiago convidou a gente junto com o Milton Perácio pra gente fazer parte desse time aí, né. Eu, antes de começar, você falou, é o braço direito, o braço esquerdo e a gente tem que agradecer, né, sempre respeitando. Eu sempre coloquei isso e passo isso pro meu filho, né, que nós temos que respeitar a hierarquia, nós temos que botar isso à frente de tudo. Então, isso a gente leva ao pé da letra. Mas, deixando bem claro que, mesmo com a hierarquia, não esconde nada, sempre passa, sempre pergunta, e isso é o mais importante. Eu acho que o time tá dando mais certo por isso, cara. Sem vaidade, não tem essas paradas entre a gente, entendeu? Então, eu acho que isso aí é o primordial da parada pra dar certo. Vem sendo o pilar, né. É, eu sempre brinco com ele, todo ano eu falo pra ele tá pago, mas é complicado. Aí ele fala, como é que é? Dá falta muito a pagar. Mas, como bem o Jefferson também grifou, ele tá jogando em casa, né, cara. Pô, é emoção de você fazer o que gosta em casa, alcançar os objetivos é muito bacana. Antes do Andrazinho falar, queria também pontuar uma coisinha. O trabalho que vocês fazem nas disputas de samba, facilitando o trabalho da imprensa também é muito importante. Eu até falei em alguns vídeos do Fala Galera e no Carnavaleixo também, lá com o Alberto, né, o trabalho da harmonia é fundamental pra imprensa também. Então, a gente agradece também, porque vocês têm esse feeling, né, vocês, pô, nos ajudam também. Eu, quando tô sempre lá, sou bem recebido por vocês, pela galera toda da harmonia. E isso também é uma forma de agradecimento. E, assim, aproveitar que você já falou na galera toda da harmonia é uma coisa que é bem bacana. É importante agradecer. É importante agradecer essa galera, porque não somos quatro ou cinco que fazemos um carnaval. Lá se tem um grupo de diretores, né, do departamento de carnaval, e lá também tem um grupo de harmonia que se doa incansavelmente e pro trabalho, em prol do trabalho. Não tem horário, não tem sol, não tem chuva, eles estão ali. Desde um trabalho que vem da secretaria, que vem sendo feito pela Ângela, com inscrição de ala, alocando os componentes em determinadas alas, por conta de algumas fantasias, isso é muito importante. Então, isso tudo tem que ser feito, porque o Carnaval começa dessa base, desde o que está lá até para o mais... que vocês acharem que é o mais importante, entendeu? Exatamente. Vamos lá, Nunes aí. Boa tarde. Também agradecer aí, ó, a você, eu falo a galera, nosso amigo Tiago aí, a nossa harmonia, que são incansáveis, nosso pessoal. Tamo junto. Estou na escola desde 2007 também, para o Carnaval de 2008. Você falou, eu sou o mais velho, mas na escola a gente está praticamente no mesmo tempo, né? Mais experiente. Vou consertar, vou consertar. Eu sou o mais velho, senhor. É mais pela carreira. Desde 2008, aí chegamos em 2019, formamos essa equipe aí, com o apoio do Tiago Monteiro aí, do nosso presidente Milton Perácio. Também foi um cara que ajudou a gente a chegar aonde nós estamos. Vamos levando esse trabalho aí muito sério, que já vai para sete anos, né? Sete, oito, sete. Sete anos. E a gente vai ficando até... a gente falar que pode, né? Bota a gente falar que não pode, a gente vai ficando. É um trabalho sólido de vocês. E aí fala um pouquinho, né? Cada um fala um pouquinho sobre como é que é o trabalho da Harmonia, da Grande Rei. Então, é... O trabalho, ele começa... Eu costumo dizer que você termina um carnaval já pensando em outro, né? Independente do resultado que se venha, porque a ideia é manter uma constância, manter uma filosofia de trabalho. A gente tem todo um trabalho de quadra, após a escolha do samba, que é o ensaio. É... O ensaio principalmente de canto, para fazer com que a comunidade cante o samba, encante aquilo na avenida, né? Então, isso é importante. E logo em seguida vem os ensaios de rua, aonde ali a gente trabalha. Andamento, evolução... É... Mas a gente nunca se prende... Igual algumas vezes eu escutei de alguns jornalistas, hoje foi um ensaio fenômeno. A gente nunca se prende nesse ensaio. A gente sempre tenta melhorar. Um ensaio após o outro, como ele sempre diz. Ó, o domingo passou. Agora o domingo vem a gente tem que superar isso mesmo. A gente se cobra muito isso, né? A gente... Nós quatro, junto com o Thiago, a gente se cobra muito, né? Ó, já passou, agora é tentar melhorar, vamos lapidar para tentar fazer semana que vem melhor e melhor e melhor. Também até porque a gente tem um time bom, né, cara? Graças a Deus nosso time é muito bom, não tem essa vaidade, tanto o Fafá, quanto o Evandro, o Tassi, o casal, o Vejane, não tem essa vaidade. Claro que às vezes, né, tem uma coisinha aqui, uma coisinha, mas é em prol da equipe, em prol da Grande Rio. A gente sempre põe a Grande Rio em primeiro lugar, cara. A gente sempre até brinca, né? A verdade é a Grande Rio, a gente é em primeiro lugar. Então não adianta, não tem vaidade. Se o cara que tá acomodando tudo não tem a vaidade, né? Então... É. Faz sim, é nosso sentido. É. Verdade. O Andrezinho, que, é, pra harmonia, qual a pior parte e a melhor parte do carnaval? Cara, pra mim não tem pior parte não, só tem a melhor. É botar o povo pra cantar, cantar, cantar e evoluir. Isso aí, o ensaio, ó, o ensaio de terça-feira passada foi bom, não foi ruim. Mas pra terça-feira que vem, já que é melhor. Sempre evoluindo. Já que é melhor. Então... Ah... É sempre evoluir, evoluir. Sempre melhorar um pouco mais, cantar um pouco mais. Pra mim é isso. Pra eles também. Cleiton, tem algum momento, assim, que seja desgastante? Eu sempre brinco, né? Porque quando a gente passa do portão da quadra lá, a gente tem que deixar tudo lá fora. Eu sempre cobro isso dele. Pô, deixa tudo lá fora. Não adianta a gente cobrar do componente e a gente tá quieto. Às vezes a gente tá chateado com a esposa, com a mulher, com o marido, tá com um problema no trabalho, mas se a gente chegar ali e não passar com o componente, a gente até brinca, o Thiago joga água na cabeça, a gente brinca, a gente se diverte. Então a gente tem que passar isso pro componente, que nós somos o espelho do componente. Se não tiver isso, cara, não adianta. E outra coisa que a gente frisou, pô, quando a gente chegou lá, cara, vamos parar com essa... Posso falar uma palavra rápida depois do botão P? Claro, não, não. Posso pôr o P? É liberado. Fala com esse negócio de canta porra, botar a mão em componente. Vamos trazer o componente pro nosso colo. Às vezes a gente vê uma senhora, cara, porra, tem uma moça lá que toda vez ela vai caracterizada, cara. É o prazer dela. É, a gente vê aquilo, a gente fala, pô, não tem como, cara. Você tá cansado do dia a dia, mas você chega ali e vê aquela senhora lá. Tem uma moça lá que eu acho que ela deve ter uns 75. Ela pinta o cabelo de lilás. Geralmente tá lilás o cabelo dela. Eu sempre vou lá brincar com ela, porque eu sempre pego aquela energia dela, que não é possível, cara. Mas é incrível. É? Aquele povo recarrega a nossa bateria, cara. O NSS bateu ali. É incrível, porque assim, você chega na quadra, eu, pelo menos, penso isso, posso falar por ele, por ele, pelo Kaká, ele fala assim, hoje é terça-feira de ensaio, graças a Deus. E as pessoas também estão nessa pegada, estão trabalhando. Fala assim, hoje é terça-feira, hoje nada me aporrece. Aí vão pra lá pra encontrar amigos, pra no final do ensaio, tomar sua cerveja e depois ir pra casa. E quando a gente pensa que o ensaio vai ficar vazio, de repente explode. Entendeu? Ouve, todo mundo chega, todo mundo... E é muito bacana. É, é a parada surreal. É que eu ganhei muito acolhedor. Não é porque é a Grande Rio, não, mas ele é muito acolhedor. Pegando um gancho, né, vocês estão falando da comunidade, a Grande Rio hoje é uma escola muito procurada. Sim, sim. E antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha isso. Era muito menor. Era muito menor. Antes era só o povo de Caxias mesmo. Mas o povo de Caxias agora já tá perdendo mais. Vem pessoas... É, a gente fica feliz, né, cara? Pô, hoje você vê uma... Uma... Como que eu posso dizer? Todas as alas preenchidas e o pessoal já na fila de espera. A gente fica feliz, cara. Pô, tem uma fila de espera, uma Grande Rio hoje, tem uma fila de espera. Caramba. O pessoal também sai, né? É, caramba, a Grande Rio hoje... Pô, e o pessoal feliz, cara. Ninguém te xinga, ninguém... Tu vê o pessoal feliz, cara. Isso é muito gratificante pra gente. Muito. E isso vai muito por conta também daquele trabalho de um ano após o outro. É. Aquilo que ele falou. É botar o componente no colo porque ele é o maior tesouro da escola. Se você não tiver o componente ao seu lado, não tem carnaval. É, e o... Não vai acontecer. E o Tiago teve uma ideia muito boa, né? Já tem uns dois ou três carnavais, né, de automaticamente a pessoa entregar a fantasia e já tá recadastrada pro próximo carnaval e isso aí o pessoal fica... O pessoal fica tudo pilhado de ter que entregar a fantasia. Isso é bacana pro componente. É. É bacana pra escola. Pra escola. Que a escola recupera aquela fantasia pra poder moldar e fazer uma outra. Exatamente. Ou doar pra uma escola que esteja pedindo ou até mesmo revender e fazer um lucro. Enfim, é bom pra todos os lados. Pessoal, já sabem. Tem que entregar a fantasia, senão entrega. Tá fora da pessoa. O Tiago corta, hein? Corta o Tiago. O Tiago... É, é, essa parte é com o Tiago. Agora, falando no Tiago, né? Daqui a pouco eu chamo o Tiago pra dar uma palavra com ele da gente, mas como é que é a parceria de vocês? Acho que o Tiago, ele foi peça fundamental na história de vocês no carnaval. Não, ele é. Foi, não, ele é. É. Foi, não, ele é. Ele, na verdade, se me permite, ele esteve aqui anteriormente, né? Saiu em 2015, se eu não estiver errado. Esteve aqui, saiu e retornou como diretor de carnaval. E retornou com o diretor de carnaval e falou assim, irmão, eu vou voltar, mas eu quero os meninos que lá estão. Porque ele nos conheceu e o carnaval passava. Isso é bacana. Viu o trabalho. Viu o quanto nós nos doávamos pra escola. Podia ter traído o time dele. Exatamente. Com certeza ele tinha o time pronto. E ele preferiu trabalhar com a galera da casa. Isso é muito bacana. Quando ele chamou a gente pra conversar com a gente, ele falou isso. Eu não vou trazer ninguém. Vai ser vocês. E acreditou, né? E isso é diferente, né? Estou falando pra você, eu fico até às vezes... Não é pilha, não é... É emoção. É, porque a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Todo dia. Todo dia. Tu aprende aqui, tu aprende ali. Claro que a gente não sabia tudo. Eu fui pesquisar, pô. A oportunidade que me deu, eu nunca tinha feito. Então, eu fui pesquisar o primeiro ano. No caso, eu era o mais experiente porque eu já tinha passado por outra escola. Eu fui dois anos unido de Padre Miguel. Eu fui pesquisar como saia de um box com a bateria. Eu fui pesquisar. Eu falei, pô, esse cara é maluco. Esse cara tá dando oportunidade pra gente. Não sabe nem se a gente sabe fazer. E como é que a gente vai fazer? É sério, pô. Eu fui pesquisar. Eu pergunto pra falar. Eu ia pro tempo pra falar desse cara. E eu falo assim, pô, tu não sabe a pilha, cara. Eu sou pilhado pra caralho. Pô, os militares, caralho. Pilhado. Eu falei, pô, caralho, esse cara é maluco. Eu não vou falar isso pro cara, né? Porque o cara até é o comandante. Eu falo, pô, como é que eu vou falar pro comandante que eu não sei fazer? Fui pesquisar, fui ver. Carapilhado, meu filho mais novo. Eu, cara, como é que faz isso? Vou pra ensaio de uma escola, vou pra ensaio de outra. Fui tirando de um, fui tirando de outro. O Fafá me ajudou. E eu queria saber como fazia. Eu falei, pô, eu tenho que ser... Agora eu tenho que mostrar que a gente tem que saber fazer. Você é capaz, né? É, pô. Foi dando oportunidade. E os presidentes, tanto o presidente, o Jair, quanto o Leandro, quanto o Elinho, pô, chega no Perácio com o Thiago, falou, pô, bota... Os caras, vai ser vocês. Então a gente fica... Pô, eu não posso... Agora eu não posso... Agora eu tô sem a gente, não pode errar. E o primeiro ano foi, né? A gente veio de 2018, tudo que aconteceu, todo mundo sabe. 2019 foi aquela... Pô, todo mundo, né? Todo mundo que chegou tava com um ponto de interrogação na cabeça, certamente. Era um time novo. Era um time novo, entendeu? E ali foi a parada que você... E se você for reparar legal, o Carnaval de 2019, tecnicamente foi um Carnaval excelente. Excelente, né, irmão? Claro, pra mim... Excelente. Pra mim foi um dos melhores, tecnicamente falando. Exatamente. Então assim, a oportunidade que ele nos deu é ímpar. Eu, eu, Jefferson, sou eternamente grato. Claro. Porque todo dia que a gente senta aqui, ele não tem aquela coisa de bota o papel debaixo do braço, não. Ó, isso aqui é assim por conta disso, por conta daquilo. Ó, o tempo que nós vamos fazer de uma cabine pra outra é bom por conta disso. Ó, o andamento tem que ser esse por conta daquilo. Nunca é uma coisa ao Léo, ó, é isso e ponto. Não é só Carnaval, né, cara? É da vida também, né? Exatamente. A gente brinca, pô, o cara é muito doido que não sei o que lá, mas a gente frequenta a casa desse cara. É, pô, vou lá jogar, porque eu jogoi com o filho dele. ganho nada, rapaz, ganho nada. O cara, 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 a esposa, a Luciana, a esposa do Thiago, é outra pessoa maravilhosa, é uma família linda, então assim, aproveitando o espaço, obrigado, Thiago, pelo que você fez por nós, enfim, e o que você vem fazendo, é bem bacana. E eu fiquei emocionado aproveitando o engajamento, pô, a gente tem tanto problema, cara, é problema com família, é problema em casa, é problema na rua, é trabalho, não tem problema. E tu chega ali pra desopilar, às vezes, tu arruma mais um problema, ele arruma mais um problema pra gente, pra gente se sanar, e a gente se entra e fala, não, vamos fazer. Bora. Mais um problema, mas é o que a gente sempre fala, o problema, nosso pessoal ficou lá na porta, e ali a gente vai cuidar só da Grande Rio, e graças a Deus, tem nada certo. Tem nada certo. Esse cara aqui, é meu irmão mais velho, e fala que não, mas é meu irmão mais velho. Cara de pau. Cara de pau. Esse cara aqui, eu tenho um carinho, uma paixão por ele, por todos, mas eu tô falando dele porque eles participaram numa fase da minha vida que foi bem complicada. E é aquilo que ele tá falando, o problema ficou lá fora, agora aqui é trabalho. E se você deixar isso aqui, pra cuidar disso aqui, você vai pirar. É. Eu posso dizer pra você que esse cara, André, Cacá e Thiago, e a Grande Rio, foram os pilares pra que eu não parasse e continuasse fazendo o que eu tanto amo e gosto. E não pirasse também. Exatamente. Então assim, eles foram muito importantes. Foi ter um ano difícil ali. Foi. Foi. Então assim, por isso que eu sou grato, sou apaixonado por essa escola, sou apaixonado. eu não estou, eu sou. Exatamente. Isso aí. Independente do que vai acontecer, no carnaval é o seguinte, a paixão vai continuar. Porque o carnaval é um ano pelo outro, a gente até brinca, não sei se sair da comissão, a gente pode desfilar, é normal, a gente pode voltar. Na pior das hipóteses, a gente amarra ali na cintura desse cara, a gente... Entendeu? E vão fora. Então assim, cara, é muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui, trabalhar com eles. Fica fácil. Trabalhar com esse time que está desde 2019. Junto com o casal, tanto a comissão de frente como o casal Tassiano e Dani, Fafá, essa comunidade que... Evandro. O Evandro que... Esquece, ele é um pavarote. É. Despeça o comentário. Agora, momento sincerão. Quero saber de Andrezinho. Andrezinho vai entregar agora. Quem é o mais reclamão? Quem cobra mais aqui de vocês? Quem cobra mais? É. Pô, caramba. Caraca. Tem hora que dá vontade de agarrar no pescoço. Eu confesso que eu sou meio chato. Ele é o mais reclamão. O mais reclamão é ele. Chega o dia do desfile. Chega o dia do desfile. Ele me liga. Tá onde, cara? Tô saindo de casa. como é que é? Carnaval começou, rapaz! É porque você é o mais atrasado. São nove horas da manhã. Tô chegando aí. Tem que estar na rua. Tem que estar na rua. Já traz o frango assado por aí. Já passa e traz o frango assado por aí. Como é que é? Entendeu? Então, assim... Eu sou meio filhado mesmo. Mas isso é bom. Porque são quatro características. Na verdade, são cinco características diferentes. Cacionalidades bem diferentes. E um segura o outro. E dessa forma, um acaba cobrando o outro. Um segura o outro. Acaba um ajudando o outro. Um segurando o outro. Não tem jeito. Porque ele tem um jeito. Eu tenho o meu jeito. Ele tem o dele. O cacatinho dele. O Thiago também. E assim... Mas é tão bom, você acaba se entendendo. Dá pra fazer uma sopa boa, hein? Eu costumo dizer que tem no carnaval de 2000 e... Carnaval do Zé, cara. Recentemente. Aí o Thiago me olhou. Aí eu entendi que era pra ir lá atrás. Fui lá atrás. Aí quando eu volto, ele me olha de novo. Aí eu entendi que era pra parar. Então, assim, você acaba conhecendo no olhar. Esse cara, às vezes, ele me olha. Ele tá no palco, ele me olha. Eu já sei o que é pra fazer. Às vezes, eu olho pra ele e também sabe o que é pra fazer. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Isso significa parceria de trabalho. Significa amizade, carinho, respeito com o que você faz. Isso é bem, bem, bem legal. O momento mais especial, o momento mais especial na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês vão falar ano do Exu. Foi mágico. Acho que não só pra vocês, acho que pra mim, pra todo o Samista, que foi foda aquele momento. Mas, eu digo assim, tem algum outro momento, além do Exu, que mexeu muito com vocês, uma forma positiva. E qual foi o pior momento também, nesses anos? Vou começar pelo pior momento. O pior momento, pra gente, foi em 2018. Pelo menos pra mim. É, definitivamente. Foi em 2018, porque você tá vendo tudo acontecer, não adianta você apontar com o palio, porque não existe com o palio, são fatalidades do carnaval. Toda escola tá suscetível a acontecer aquilo ali, não tem jeito. é, mas quando você viu que a sua escola do coração acontecer, né? Dói. Te machuca, te fere, te deixa mal. É, você vai pra curação, como nós fomos, pra quadra. E você vê o componente chorando, de dor, e você chora junto. e você ali no desfile também vendo tudo acontecer, e sim poder fazer muita coisa, mas tentando fazer o máximo que você puder pra melhorar aquela situação, ali foi um, acho que eu posso dizer pra mim, foi um dos melhores momentos que pra gente foi. assim, foi bem ruim. Pra nós três, pra nós três. Os quatro, com certeza foi esse aí. Foi esse aí. E o melhor? Ah, eu... Eu posso... Pode, pode, pode... Pode votoando, pode votoando. Então, o melhor momento, não é o melhor, mas um dos melhores, foi 2019 quando nós chegamos, nós assumimos, e foi o nosso primeiro carnaval, foi tudo lindo, foi tudo bem bacana. E lá em seguida, nem o Tatalão de Irá. Tatalão de Irá. Tem um carinho muito grande pro Tatalão de Irá. Tem um carinho gigantesco pra esse carnaval, que foi um carnaval... Eu falo pro Evandro, eu falei assim, Evandro, tem um momento que eu tô chegando na última cabine no Tatalão de Irá, e você... Fala, vambora, gente! O jurado, ele levanta e... Sabe? Ele vibra com aquilo ali, isso é muito legal. Eu tô em 2022. Eu costumo dizer que eu vou na ação num trabalho... venho fazendo, venho fazendo desde 2019. O Exu foi um carnaval antológico. Carnaval do Tito, primeiro título da escola. Graças a Deus nós participamos, estivemos ali. Isso é muito maneiro. É. Eu sei como o jurado deu a última nota agora, não lembro mais nem como eu cheguei em casa. Foi a primeira vez que eu bebi na vida pra você. pra você ter noção, foi a primeira vez que eu bebi na minha vida. Não bebia, não? Não. Ele bebe alguma coisa. Mas é. O Jeff bebe um negocinho, eu e ele, a gente não bebe nada. No dia do campeonato, eu entreguei o meu filho pra mãe dele e falei... Agora me deixa, amor. Sei nem como que eu cheguei em casa. Quando anunciou o título pra lá desse cara, a gente se abraçou e falou assim, valeu a pena. É, pô. É gratificante pra caramba. Valeu a pena. A gente costuma dizer que a gente vai tirando foto com o troféu, né? A gente fala assim, agora a gente tem que tirar foto com o troféu porque a gente vai colecionando esses momentos. Assim, não é uma vaidade e nem prepotância da nossa parte. Não, não é isso. Porque a gente vai registrando esses momentos. Na verdade, todas as coembro também trabalham pra isso. É porque a gente trabalhou, né, cara? A gente trabalhou, a gente trabalhou certo, pô. A gente chegou a isso e nosso primeiro título. Isso é muito maneiro. E todo mundo participa junto, cara. Quando chega uma época que todo mundo vem pro barracão também pra ajudar e a gente vem pra... O Tiago cobra isso da gente. Quando é que vocês vão vir pro barracão, entendeu? E é isso. E isso vai te deixando e a gente vem pro barracão e sai daqui cedo, sai à noite e se deixar, ele quer virar à noite. Ele já te ligou de madrugada, Tiago? Ele gosta. Ele liga na madrugada, cara. Ele gosta. Às vezes, três horas não, três horas da manhã toca. Teve um desfile. Três horas da manhã. Agora eu vou falar. Teve um desfile. Acabou o desfile. Aí eu cheguei em casa, tipo, quase cinco horas da manhã, quatro e meia. Ele me telefone do barracão e falei, Tiago, mano, acho que aconteceu alguma coisa, né? O que que houve, irmão? Eita, eu tô aqui em casa. Você vê aquela parte. É desse jeito aí. Eu acho que ele não desliga ainda. Um dia ele voa. Isso, rapaz. Aí, às vezes, do nada, no meio do carnaval, carnaval acontecendo, pau quebrando, três horas da manhã. Ele, então, olha só, a gente precisa melhorar aquilo assim, por conta do andamento, aquele tempo, a gente tem que corrigir isso. Não tinha ouvido. A gente entra na pilha e vambora. E aí, carnaval é isso. Isso é o maneiro dele, sabe? Porque ele vive, ele inspira isso aí também. Se você perguntar pra ele assim, pô, qual o carnaval de 1900 e conchinha? É. Ele vai cantar aquele samba de 1900 e conchinha. Ele respira aquilo ali. Isso é bacana pra caramba. A gente já amava o samba. Com ele, a gente aprendeu a amar ainda mais. É verdade. Porque a gente vê a paixão que ele faz, o carinho que ele tem por isso, sabe? Isso é muito maneiro. E como é que vocês veem hoje o quesito harmonia, o julgamento? O julgamento, a gente sabe que mudou bastante nos últimos anos. Coisas que a imprensa, por exemplo, eu sou da imprensa, eu discordei das notas da Grande Rinho, o quesito harmonia nesse último carnaval. Então, eu queria saber de vocês, não pra falar sobre as notas, mas pra falar sobre esse julgamento que mudou. Eu não posso também pensar como o jurado que eu sou pra dar a nota. Nem posso fazer isso. Mas o que eu posso dizer foi o trabalho que foi realizado no curso do ano pra que chegássemos no carnaval. O samba, se você for prestar atenção, não é um samba difícil, como as pessoas achavam difícil. Outras escolas, em outras épocas, também tiveram sambas tão difíceis quanto, ou mais, se for pensar dessa forma. E a pontuação, talvez, não tenha sido igual. Não estamos reclamando, até porque tudo é um aprendizado. Então, já que aquela, nos levamos aquela nota, a gente vai trabalhar pra corrigir aquilo ali. Isso também é bacana. Porque você aprende com isso também. Você aprende com isso também. mas claro que a gente não gostou da nota. Não gostou, mas vamos trabalhar pra melhorar. E a gente sempre costuma falar que a gente defende hoje duas notas, na verdade. Evolução e harmonia. E a harmonia, às vezes, vem um pouco dividido com o carro de som, e a gente, depois desse critério que eles passaram a fazer desse jeito. Mas é, por um lado, é até bom que a gente comece a se cobrar mais. A gente vê onde tem a justificativa. E, na verdade, a justificativa saindo mais rápido, a gente tem um tempo mais pra trabalhar e pra saber onde a gente errou, o que pode corrigir. Como a gente já se cobra tanto, então, já vai mais essa cobrança. Porque, assim, hoje, as notas vão ser fechadas no mesmo dia. Isso também é bom. É. Ah, eu não gosto tanto. Outras pessoas vão dizer que eu prefiro. Porque, pô, se você fechou, a nota tá dada. Também prefiro. Tá bom, é? Entendeu? Também prefiro. Agora, o canto da escola, a forma como você conduz aquilo ali, isso é fruto de um trabalho de meses, de longos ensaios, quadra, rua. E por falar em canto, irmãos, vamos já agradecer a comunidade. São três ensaios que a comunidade abraçou, a comunidade de Caxias. De verdade. De verdade. De verdade. A gente distribuiu o prospecto e tem companheiro que era uma... Já não... Espera aí. Eu sei o samba. Ninguém pega mais prospecto. Isso é bacana. O samba tá na boca do povo. Isso é legal. Esse trabalho que nós estamos fazendo de quadra, daqui a pouco a gente vai pra rua pra poder fazer isso também, é o que a gente leva pra avenida. É esse entrosamento entre comunidade, carro de som, pra que o samba venha a ser cantado e principalmente entendido por quem vai... Na verdade a harmonia é isso, né? Um grande entrosamento entre canto e hit. Então... É. E o... Esse samba, gente, é... Pô, a Javson falou que já tá na boca da galera e tá mesmo. Tá. O samba, ele tem tudo pra disputar todas as premiações Carnaval 2025. Não, não. Sendo bem realista, tô jogando, vocês vão botando a pressão aqui, ó. Calma. Tem tudo pra disputar todas as premiações pela qualidade que tem, letra, melodia. Vocês veem esse samba com essa força mesmo pra poder guiar a escola pra fazer um grande desfile pra disputar título? O ponto até foi dado, né? É. Cara, como eu falei pra você, eu tenho um carinho muito grande por Tatalão de Irá. Tanto o enredo quanto o samba em enredo. Então, o samba de 2025 é tão bom quanto o Tatalão de Irá, cara. E vou te falar, pra mim, eu vi esse samba como uma oração, cara. Eu escuto esse samba e eu sempre me arrepio. Toda vez que eu escuto, quando, porra, o Evandro... Outro dia ele fechou o olho com a minha... Eu até... Evandro brinca. Outro dia eu tava brincando com ele que ele fechou o olho, meu irmão. Falei, porra... Que morra! Puta! É, cara, é sério! Toda vez que você se arrepia, então... Aí levando pro lado de Deus, já tá com a imprensa, negócio de premiação, ó, aí, com a imprensa. Nós vamos continuar trabalhando. Uma coisa que nós aprendemos com ele também. Não vamos entrar nisso. Não, não, não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar o samba dia a dia. Porque não adianta a gente também ter um grande samba e não fizer com que esse samba aconteça. O futebol não ganha nas quatro linhas? Ele fica dentro da avenida, então tem que ser... Todo dia a gente treina no fim, a gente vai treinando todo dia pra quando chegar no dia D, né, naquele... Terceira escola desfilada, aquele dia, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. É. As outras irmãs também estão trabalhando pra isso. Exatamente. A avenida, ela é um moedor de notas. Sim. A verdade é essa. Todo mundo entra campeão ali. Exatamente. Vai perdendo ao... Então... Naquele dia D, você tem que fazer o melhor trabalho. Você tem que fazer com que tudo que você treinou, você jogue naquele dia. Ali você se doa, ali se você tiver que entrar debaixo de um carne agora, que você vai entrar debaixo de um carne agora, você vai carregar alguma cabeça, a gente vai carregar alguma cabeça, não tem jeito, entendeu? É, isso funciona. É você pôr em prática tudo aquilo que você ensou no decorrer do ano, sabe? E já que você tem um grande samba, vamos trabalhar esse grande samba. Pra que esse grande samba, de fato, aconteça como ele tem que acontecer e vai acontecer. Vai, vai sim, vai sim. Tem certeza. Agora, olha só, a gente não pode terminar esse vídeo antes de chamar um cara que recebeu, acho que uns 50 elogios aqui agora, né? Ah, é. Chega aí, Tiagão. Chega aí, pô. É uma coisa a dizer. Chega aí, chega aí. Vem pra cá, vem pra cá. Cara, ele vai até pagar pizza hoje. É uma coisa a dizer. Tudo mentiroso. Tudo mentiroso, tudo contador de história. Agora, falando a verdade, eles me agradeceram, falaram um monte de coisa aí, 50%, 90% é mentira. Eu que tenho que agradecer a eles pela amizade, pelo carinho, que eu voltei pra uma escola e realmente quis vir sozinho, mas porque sabia que eu ia ter corações bons aqui. E aqui, não só corações bons, porque a gente não está aqui pelo coração só não, porque eles têm talento, eles sabem muito. A gente não ajudou, não. A gente, eu aprendo todo dia com eles. Esses caras aqui, me dão um esporro pra caramba também. Quando esse cara fala aqui que está pago, eu falo uma coisa inominável aqui. Eu falo, isso aqui é igual o banco, o juro só cresce. Então, não vai pagar nunca. Então, já falaram tudo, não tem que falar nada de harmonia, isso é um diretor de harmonia da escola. Eu só tenho a agradecer pela amizade, pelo carinho. Não é da amizade não, pela irmandade que a gente tem aqui. Porque, se eu posso falar um pouco de diretor de carnaval e harmonia, se não tiver isso aqui, isso aqui não dá certo não. O que tem uma coisa ruim na harmonia é o seguinte, quando ganha, nunca é aqui. Mas quando perde, pode ter certeza, que grande parte está aqui. É verdade, é verdade. Então, cara, trabalhar com isso aqui é um presente que Deus, papai do céu me deu já esses anos. Eu sou muito feliz, muito satisfeito com meus presidentes da Grande Rio, com o Perácio também, como eles bem falaram, foi uma peça fundamental na escolha deles para estar aqui com a gente. E tenho a agradecer aos meus presidentes, agradecer a eles, ao time deles, à nossa diretoria, a todos os segmentos. Porque se a Grande Rio hoje é o que é, depois, como vocês bem falaram aqui também, em 2019, um time novo, uma incógnita, porque a gente se uniu, que não tem essa vaidade, a gente está junto na vitória, na derrota, para matar ou para morrer. E obrigado a vocês também. Eu mando um beijo para a Renatinha, que vocês aqui moram no meu coração também, tá, gente? Então, beijo. Galera, vamos pedir like, vamos pedir like. Vamos pedir like. Para encerrar aí, eu queria agradecer aqui, em nome de todo mundo, o nosso time, que a galera, é uma galera que abraça a gente. Tem uns caras que, quando tu não tem a fazer, eles mandam mensagem para a gente para perguntar por que a gente está muito quieto. É sério. Tem uns caras, não... São vibradores. São vibradores. Os caras, eu acho que comeram essa pilha e estão imbuídos no trabalho, que os caras, eu só tenho que agradecer, em nome de todo mundo, agradecer ao nosso time, tanto o departamento de carnaval, quanto a harmonia aqui. São foda, né? E atura a gente também, né? É, a galera... Tem hora que a gente vai querer matar ele também, que a gente vai em cima toda hora, mas é assim mesmo. Vamos embora. Galera, dá o like aí. Merece. Colocar nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Se tiver mais de 100 curtidas, vou fazer com outra harmonia de outra escola. Não é, Lundi? Com certeza. Merece muito. Essas harmonias merecem aparecer muito. Exatamente. Porque essa galera que carrega o piano, essa galera que bota as jibóias para esticar, eles que montam uma escola, se a bateria é o coração e é mesmo, as artérias estão aqui. Então, realmente, tem que ser muito enaltecido esse segmento. Curta, comenta e compartilha. Parabéns pelo trabalho, e tamo junto, gente. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço.